Olá galera, tenta fazer aqui o evento do Sey Firote, dificuldade de caos, gravando aqui na resolução de 720, que o celular aqui tá meio zoado, tá gravando em 1080, bora lá ver se vai. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Não pode levar a break pra ele, senão fode eu. Eu levo a break pra ele. Eles falam o HP do cara. Não pode levar a break. E tem que deixar ele sempre em break também. E aí, você pode levar a break. E aí, você pode levar a break. O bicho está com uma apelação da porra, velho. Toda vez ele está repugnando para a verdade, ela vai ficar miserável. A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos lá. Uhhh... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. 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 Bora ver se a pontuação foi boa nessa porra.